Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo E o vídeo de hoje é Cortei o meu cabelo Ai, muito bom, mas eu choro Chorando, triste gente Mentira, para aí Não tô triste, eu cortei Eu vou falar aqui porque eu cortei Qual foi o tipo de corte que eu dei no meu cabelo O que foi que eu achei do corte Gente, em primeiro lugar, se você não é inscrito Já aproveita e já se inscreva aí no canal Se você já está gostando de vídeo de conteúdo Já deixe seu gostei, que isso é muito importante Para a divulgação do nosso vídeo e também para a divulgação do nosso canal Gente, quem anda acompanhando O meu vídeo aí, meu canal Sabe que eu já estava querendo cortar meu cabelo O meu cabelo, ele estava assim Vou mostrar a foto para vocês aí passando Meu cabelo estava todo despontado Era uma coisa, gente, que eu não gostava Sabe assim, o cabelo assim Ele estava até que ele estava grande, assim Não estava grandão, mas estava chegando na minha cintura Então o meu cabelo estava sempre despontado E era uma coisa que eu não gostava Tipo, eu quero meu cabelo grande, mas eu quero ele com as pontas cheias, bonitas Então eu falei assim Eu vou cortar realmente meu cabelo Vou tirar todas as pontas finas E agora eu vou começar a cuidar realmente, assim, das pontas Para que ele possa crescer com as pontas perfeitas Continuando com o crescimento dele Com as pontas totalmente bonitas Então eu optei em cortar meu cabelo Mas qual foi o tipo de corte do meu cabelo? O tipo de corte do meu cabelo no salão Eu pedi para a mulher cortar o meu cabelo em oval Um pouco levemente arrebondado Então ela cortou Perguntei dela se ia tirar muito o comprimento Ela falou que ia tirar um pouco, assim, o comprimento do meu cabelo Mas eu, mesmo assim, eu aceitei cortar meu cabelo Eu cortei tudo e tirei E ele ficou assim Ele ficou aí desse jeito como eu estou mostrando para vocês Eu gostei muito do corte Vou mostrar Vou estar mostrando no vídeo para vocês no decorrer Eu gostei muito do corte Eu achei que deu bastante volume nas pontas do meu cabelo Porque eu já não sentia mais esse volume no meu cabelo Estou sempre com aquele cabelinho fino Então eu gostei bastante Não me arrependi nem um pouco de ter cortado meu cabelo Eu acho que eu deveria ter feito isso há bastante tempo Se a gente quer um cabelo comprido Saudável e bonito Eu acho que é melhor você cortar agora do que cortar depois Então eu cortei Eu vou mostrar aqui de costas como foi que o meu cabelo ficou Eu cortei também a franja aqui, ó Como vocês estão podendo ver, ó Eu cortei a franja Mas eu vou, eu coloco ela para o lado Eu vou mostrar aqui de costas Eu não sei se vocês estão podendo ver, ó Eu cortei bastante meu cabelo E eu não me arrependi Eu gostei bastante, ó Como ficou as pontas, ó Gente, quando a gente corta nosso cabelo Realmente a gente sente uma diferença muito grande Muito grande mesmo, ó Como ele está todo cortado Como eu falei para vocês O meu cabelo foi cortado em oval Levemente arredondado Eu vou falar que é levemente arredondado Foi esse corte que eu pedi dela Eu gostei bastante E o fato de eu ter cortado Eu contei para vocês Se o meu cabelo está fino Eu não queria o meu cabelo daquele jeito Desfontado como eu mostrei para vocês Como eu vou falar para vocês aqui Eu vou fazer os tratamentos no meu cabelo Com o pré-xampu Vou estar trazendo o pré-xampu para vocês Para ficarem com as pontas mais encorpadas Vai ser um vídeo que vai rolar aí na semana Como eu vou continuar usando o meu óleozinho Como eu mostrei para vocês o óleozinho aí Bom, eu vou deixar linkado aqui embaixo Eu vou continuar usando Que é para o meu cabelo crescer mais rápido Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Se vocês já gostaram Já deixa aquele gostei Comente no vídeo Se você cortaria seu cabelo sim ou não Se você prefere seu cabelo comprido Com as pontinhas desse jeito Ou se você prefere cortar E deixar seu cabelo mais bonito É isso aí, gente Beijão para vocês Até o próximo vídeo Eu volto com muitas novidades para vocês Tchau